Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos. Em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos, confira agora os destaques desta edição. A decisão do STF de descriminalizar o aborto até três meses de gestação foi criticada por moção protocolada por vereador. Sinal expandido? Programação da TV Câmara agora passa a ser transmitida pela Vivo TV? Confira a primeira matéria da série especial de retrospectiva da Câmara. Vamos apresentar um balanço das comissões especiais de inquérito. Em 2016, três seis foram instauradas no Legislativo. E em nossa entrevista de estúdio, a coordenadora do SENAC de São José, Helen Rose dos Santos, fala sobre a lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. A descriminalização do aborto voltou a ser discutida no Brasil após uma decisão do STF que não considera crime o aborto até o terceiro mês de gestação. O caso repercutiu na Câmara e um vereador protocolou uma moção de repúdio ao parecer do Supremo. Acompanhe. A decisão da primeira turma do STF de que praticar o aborto nos três primeiros meses de gestação não é crime gerou polêmica em todo o país. O julgamento foi feito por uma turma formada por cinco dos onze ministros do Supremo. A turma revogou a prisão preventiva de cinco pessoas que trabalhavam em uma clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A questão girava em torno da existência de requisitos legais para as prisões e ficou decidido que as prisões não deveriam ser mantidas, alegando que artigos do Código Penal criminalizando o aborto violam os direitos reprodutivos de autonomia e de integridade física e psíquica da mulher. Esta decisão abre a possibilidade para que juízes deem sentenças equivalentes em outros processos sobre o aborto, mas não descriminaliza a prática no país, já que a decisão não foi tomada pelo plenário do STF como um todo, o que teria dado força de lei à medida. O assunto repercutiu na Câmara de São José e o vereador Juvenil Silvério protocolou uma moção de repúdio à decisão. Para nós a vida começa na concepção, portanto na hora que o esplomatozódeo e o óvulo se encontram e para nós, defensores da vida, esse é o momento exato que a vida começa. Nós tivemos um encontro muito sério na semana passada com várias organizações, fizemos essa moção de repúdio, vamos mandar ao STF, às entidades que cuidam da vida no nosso município, aos deputados federais para que possam legislar sobre o tema. Enfim, é uma grande movimentação da sociedade, aquelas que defendem a vida e a família, contra esse documento que foi solto aí. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego em diversas áreas. As vagas disponíveis são para Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta segunda e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira permanece nublada com possibilidade de chuvas isoladas. A máxima alcança os 27 graus, mínima 22. Amanhã o sol aparece entre nuvens e pode chover à tarde. A máxima chega aos 29 graus, mínima 18. E no próximo bloco, a coordenadora do SENAC de São José comenta a Lei Brasileira de Inclusão para Pessoas com Deficiência. A gente volta já! Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Apesar das garantias legais, as pessoas com deficiência ainda enfrentam dificuldade para conseguir um emprego no nosso país. Barreiras que vão desde o preconceito a questões de acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência tenta amenizar esses problemas. E sobre esse assunto, a repórter Vivian Scatolin conversou com a coordenadora do SENAC de São José. Acompanhe. Olá, o tema de hoje é inclusão e diversidade. E eu converso com a Ellen Rose dos Santos, que é coordenadora do SENAC de São José dos Campos. Obrigada pela presença, viu, Ellen? Obrigada. Eu queria abordar um assunto que é recente, meio novo. A Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada em julho do ano passado, 2015, e entrou em vigor em janeiro desse ano, 2016. Tem vários pontos, ela é bastante extensa. Eu queria que você comentasse se foi um avanço, ela tramitou 12 anos no Congresso, se ela representa um avanço e se ela tem efetividade já, mesmo sendo tão recente. Eu acho que para a sociedade realmente foi um avanço, nós precisávamos mesmo da lei para ter uma inclusão mesmo de todas as pessoas e um respeito também às diferenças. Então, as empresas, muitas empresas já cumpriam, já faziam a inclusão, já cumpriam a questão das cotas, mas a lei, ela vem para beneficiar e para ampliar ainda mais o acesso das pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Então, a lei, ela tem a questão do mercado de trabalho, a questão da acessibilidade, lugares que as pessoas têm direito a frequentar e que não são ainda adaptados. Então, a lei reforça tudo isso. Por isso que é super importante para todos nós, para a sociedade realmente que tem essa lei. E tem uma necessidade de divulgar mais, que as pessoas conheçam, porque ali tem garantido uma série de direitos. Isso. Então, a lei é a questão dos direitos e deveres. A gente fala às vezes mais da questão da empresa, mas todos nós devemos sentar e ler e entender o que é a lei e como ela funciona para garantir realmente todos esses direitos. Tem algum ponto que a gente possa destacar? Por exemplo, ela reafirma a questão de que a discriminação é crime, cria um cadastro nacional, que o objetivo é poder ter dados para criar a política pública. O que você destacaria como principal avanço? Eu acho que o principal avanço é a questão das políticas públicas. Porque você tem a iniciativa privada, que muitas vezes pensa mais na questão das cotas ou na questão de ser multado ou não por não cumprir as cotas. Mas tem também a questão das políticas públicas, que ela garante o acesso de todos. Pensando também na questão cultural, porque a gente fala na questão do emprego. Claro, o emprego é super importante, é fundamental. Mas a política pública, ela consegue também abordar a questão cultural. A questão também do lazer da pessoa com deficiência, que isso também é importante. Então, quando isso está na política pública, independente de qual é o partido ou de qual é o prefeito, essas leis vão ser cumpridas. Então, eu acho que a questão de isso ser uma política pública, isso é fundamental. Era mesmo o que precisava. Eu tive acesso a uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, feita no ano passado, em que 67% dos entrevistados, que eram gestores de recursos humanos, afirmavam que tinham resistência em entrevistar ou contratar uma pessoa com deficiência. O que ainda precisa mudar? O que precisa mudar é essa nossa convivência, porque o que a gente aprende, às vezes tem a teoria, tem os livros, tem a legislação, mas a gente aprende realmente convivendo com todas as pessoas, porque a pessoa que tem deficiência, ela nos ensina o que ela precisa, quais são as necessidades, então se é um cadeirante, ou se é uma pessoa cega, ela tem total condição de nos dizer o que ela precisa, então qual é a necessidade dela. Então na hora da entrevista, pensando na questão do emprego, então se esses gestores, para que eles não tenham receio, e conversem, pergunte para o entrevistado, para a pessoa que está pleiteando a vaga, o que ele precisa, qual é a importância do trabalho para ele, o que precisa ser feito. É uma questão de convivência mesmo, não tem muito segredo, nem tanta dificuldade. O Senac tem uma semana dedicada a esse tema, inclusão e diversidade. A partir de que fato, o que motivou a criar essa semana? Essa semana foi criada porque isso já está na nossa proposta pedagógica, então a proposta pedagógica do Senac, então já prevê a questão da cidadania e da inclusão. Então todos os programas sociais que o Senac tem, nós já tínhamos já há alguns anos essa abordagem, e aí de uns quatro anos para cá, isso foi criado oficialmente, então todas as unidades do Senac no estado de São Paulo tem a semana da diversidade e inclusão. Então isso é importante, porque nós conseguimos conversar sobre isso com os alunos do Senac, com o nosso público interno, e também abrir para a sociedade. Então a semana é uma semana aberta, então as pessoas podem e devem ir até lá e participar, mas para os alunos. Então a gente aproveita esse momento que o aluno está lá conosco para fazer também essa sensibilização e para que ele tenha esse exercício de cidadania. Queria também que você contasse um pouquinho para a gente da experiência do Senac, que conta com funcionários com deficiência, não é mesmo? Isso, no Senac nós temos sete funcionários que têm deficiência, mas que eles foram contratados não só pela questão da deficiência, eles foram contratados porque eles preenchiam todos os pré-requisitos para ocupar o cargo. Então nós temos funcionários na área administrativa e temos também os docentes. Então isso para a gente é super importante aqui em São José. E o nosso número é proporcional ao número total de funcionários. Então é cada empresa que faz essa avaliação, o número de funcionários que ele tem e o número de funcionários que ele vai cumprir a cota. Mas nós também estamos vivendo esse momento para que a empresa não cumpra só a cota. Que a cota é o que diz a lei, mas ele pode ir além. Ele não precisa usar como critério só a cota. Então se ele tem uma vaga, que essa vaga seja aberta e que todas as pessoas possam concorrer desde que elas apreencham o pré-requisito de escolaridade, do cargo, da função, qual vai ser o desempenho dela, quais são as tarefas no dia a dia. Inclusive os professores também são? Isso, inclusive os professores. Então isso seria fundamental, porque um professor está ali em contato direto com os alunos, formando muitos alunos. Então se nós tivermos um aumento também de professores, isso vai fazer toda a diferença na formação do aluno. Então com certeza essa questão do preconceito toda a discriminação, isso realmente vai desaparecendo. Muito obrigada, viu Ellen, por vir aqui e participar do nosso quadro de entrevistas. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco, o TV Câmara expande o sinal em São José e passa a ser transmitida pela Vivo TV e ainda você confere um balanço sobre as comissões especiais de inquérito na nossa primeira reportagem da série de Retrospectiva 2016. É daqui a pouco. Olá, o Diário Legislativo está de volta. A TV Câmara expandiu o sinal. Agora é possível acompanhar toda a nossa programação pela Vivo TV. Veja mais detalhes na reportagem. A TV Câmara está ampliando o alcance. Agora a programação vai ser transmitida também pela Vivo TV no Canal 9, além do Canal 7 da NET, enquanto aguarda a liberação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para ser exibida em sinal aberto. O pedido está em tramitação em Brasília. Há três anos, a TV Câmara transmite as sessões plenárias, notícias e programas que divulgam a cultura local e debates sobre a cidade. Quem não tem TV a cabo ainda pode assistir ao vivo pelo site no computador, tablet ou no celular. O Diário Legislativo preparou uma série de cinco reportagens com uma retrospectiva sobre os principais assuntos que repercutiram na Câmara neste ano. Na nossa primeira reportagem, você confere um balanço sobre as três comissões especiais de inquérito que foram instauradas em 2016. Acompanhe. Em 2016, funcionaram na Câmara três comissões especiais de inquérito. A SEI dos Transportes apurou-se e houve irregularidade no processo de licitação de um lote do transporte coletivo em 2012, pois a empresa que ganhou a concorrência foi substituída por uma subsidiária que não teria participado da licitação. Criada após requerimento de autoria dos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro, a comissão foi composta pelos vereadores Macedo Bastos, como presidente, doutora Ângela, relatora, Luiz Mota, Juvenil Silvério e Willis. Eles convocaram para prestar depoimentos ex-funcionários da Secretaria de Transportes e solicitaram documentos à Prefeitura como a cópia do processo de licitação. As investigações apontaram que a alteração não prejudicou os usuários. Por essa razão, o relatório aprovado pelos integrantes da SEI sugeriu o arquivamento do processo. Já a SEI do Mamulengo investigou indícios de irregularidade no convênio entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social, conforme requerimento do vereador Wagner Balieiro. A entidade, declarada de utilidade pública, já tinha processos na Justiça do Trabalho e no Tribunal de Contas do Estado por falta de prestação de contas. A comissão foi composta pelos vereadores Macedo Bastos, presidente, Amélia Naomi, relatora, Fernando Petite, da Farmácia Comunitária, Robertinho da Padaria e professor Calazans Camargo. Eles ouviram ex-funcionários e a advogada do sindicato, que calculou em mais de 100 o número de processos judiciais por falta de recebimento de direitos trabalhistas. O relatório final concluiu que o município não teria fiscalizado o repasse dos recursos à entidade e, além disso, o Instituto não cumpria requisitos legais para ser declarado de utilidade pública. Aprovado com um voto contrário, o documento apontou a necessidade de apurar a responsabilidade dos gestores públicos envolvidos no processo. A investigação foi enviada ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado. A SEI das Desapropriações investigou irregularidades em obras públicas realizadas em áreas particulares sem a devida desapropriação. O requerimento que deu origem à SEI, de autoria dos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro, apontava como alvo de investigação o camelódromo da Praça do Sapo e a construção de uma obra viária no Jardim Alvorada, ao lado da Arena de Esportes. Ao longo do trabalho, foi incluído o viaduto Talim, na região central, e a Rua 1, do Mirante do Buquirinha. A SEI foi composta pelos vereadores Wagner Balieiro, presidente, Carninhos Tchaca, relator, Renata Paiva, Juvenil Silvério e Roberto Deleven. Foram ouvidos funcionários das Secretarias de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária e um defensor público. Os documentos, como planilhas, mapas e o processo de construção da Vioeste, somaram mais de 8 mil páginas. O relatório final da SEI, aprovado por três votos a dois, foi enviado ao Ministério Público e Tribunal de Contas e pediu que fosse aplicada a responsabilidade aos gestores envolvidos nessas obras. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho